E aí galera, olha aqui, tá na hora do chimarão, vamos aproveitar para fazer aquele convite porque fim de semana vai ter trilha, né Vanderlei? Salve, salve rapaziada, nossos amigos trilheiros, vai ter trilha sim! Oitavo encontro de trilheiros, lagartos do vale e vale do sol rapaziada! Isso aí galera, 300 camisetas, bora lá porque 300 camisetas cabe no dinheiro, né? 90 reais a inscrição e é só no dia, café da manhã, almoço, bora lá Vanderlei! Largada às 8 da manhã lá no centro, vale do sol é o que liga, 70 quilômetros de trilha rapaziada! Isso aí, o almoço vai ser no final da trilha, galeta, salsichão e pão, né? Isso aí, e 500 latão de cerveja, né? Aquela cervejinha gelada! Isso aí, vamos acelerar porque vai ter um lugarzinho bonito lá para fazer umas fotinhas que vocês sabem, né? Só aquelas fotinhas que nós fizemos e outra coisa galera, vamos só lembrar que já que em alguns lugares estão exigindo as carteirinhas de vacinação quem puder trazer a carteirinha de vacinação, deixar na carteira e a máscara vamos levar, se caso precisar, né? É sempre bom ter junto! Loucos por trilha 71, estamos na área rapaziada, fazer aqueles vídeos, aquelas fotos, loucura, loucura! Oitavo encontro de trilheiros lagartos do vale, vale do sol rapaziada! É nesse dia 7, é? Nesse domingo rapaziada! E tem previsão de chuva, então vai estar bom para acelerar! Bora lá galera! Bora lá, estamos esperando todos os amigos lá! Até domingo e aquele abraço! Até domingo galera! Tchau galera!